A Comissão Especial de Inquérito que investiga a compra do aterro da Quitaúna solicitou a suspensão do pagamento da área. Os vereadores da SEI da Quitaúna se reuniram dia 20 de abril e decidiram enviar um ofício ao Executivo pedindo a suspensão do pagamento da área comprada. Em 29 de abril de 2016 foi paga a primeira parcela referente à aquisição do aterro. A segunda parcela estaria prevista para este mês. É uma boa iniciativa nossa visto que a gente entende que como a SEI está trabalhando justamente no contrato de compra desse terreno, se a gente permitir que se pague a segunda parcela e lá na frente concluiu que foi um mau negócio, como é que a gente vai poder reaver o dinheiro que já foi pago? É muito mais fácil você não pagar e se decidir que era correto você paga lá na frente do que se decidir concluir que era incorreto e você já pagou para você reaver esse dinheiro. Então a gente está sugerindo à Prefeitura de Guarulhos que não paguem a segunda parcela e nem a terceira enquanto os trabalhos da SEI não forem concluídos. Além disso, a Comissão decidiu convocar a ex-secretária de Serviços Públicos, Salete Marra, e o arquiteto, Benjamin Runicucci. Legenda Adriana Zanotto